Oi meninas, tudo bem? Bom domingo para todas vocês. Sejam todas bem-vindas ao Ursulangel. E hoje eu gostaria de falar de uma loja que eu sempre menciono aqui no canal. Ela fica aqui no Rio de Janeiro, mas também tem em Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas, né? Minas. E é a Emporio, né? Eu sempre falo da Emporio aqui. Eu vou mostrar o Instagram deles para vocês. E eles vendem pelo site. Vocês gostam muito quando eu mostro minhas peças da Emporio. Inclusive esse vestido também é de lá. Eu compro muito lá. E ela tem Petrópolis, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Niterói, onde eu moro, Rio de Janeiro, Copacabana. E eles falam compre online. Então tem o site também. Vou mostrar aqui para vocês o Instagram. Tá bom, gente? O site é esse daqui, lojasemporio.com.br E vocês amam quando eu mostro. E vale a pena frisar aqui que eles têm um setor, né? Uma sessão de plus size, super moderninha, fashionista, sempre antenada com as novidades da moda. Ah, só um parêntese aqui. Eu não estou ganhando nada para falar da Emporio. Não é uma publi. Eu já combinei aqui com que quando eu conseguir minha primeira parceria, vocês vão ser as primeiras a saber, tá? Então é realmente uma loja que eu frequento. E não estou ganhando absolutamente nada. Nada, nada. Eles nem sabem que eu existo. Então vamos lá. Aqui temos o primeiro look plus size, né? Não vai ser um vídeo só com looks plus size, mas é uma loja que tem roupas jovens, modernas, para as meninas mais gordinhas, que às vezes reclamam, né? Que as roupas, para elas, são mais sérias, sem graças, não tem nada de fashion. E a Emporio sempre trabalha e tem um cuidado especial com a moda plus size para ficar aí páreo a páreo com as tendências de moda que a gente vê no Instagram, vê no site. Aqui um look, né? Nesse tom mais mostarda, mais terracota. Então, as cores aí da estação de outono também para as meninas aí mais gordinhas. Eu não vou dizer os preços aqui, porque é super fácil de vocês saberem. Quem não sabe, quiser ver o preço de uma peça, é só clicar em cima. Ó, aparece o preço, tá? Por exemplo, essa blusa. Tá R$34,99. Precinho super ok. Os preços de lá são ótimos. E essa blusa, por exemplo, tem amarração, tem a manguinha ampla, que também é tendência, é moda. Então, são peças aí com uma viscose de qualidade, peças boas, a maioria de viscose. E eu super recomendo, mais uma vez, tá bom? Mais um look aqui, bem fashionista, fresco. O cores aí da estação, olha que lindo. Blusinha terracota, calça quanta cor. Com uma estampa aí super bonita, graciosa, viva. Cintura alta e dá pra fazer, compor vários, vários looks com as peças da Emporio. Agora, Animal Print. Olha só que vestido bacana também. Esse vestido tá R$60,00. Deixa eu ver, eles põem o nome nos vestidos. Esse é o vestido Catarina. Com Animal Print, que tá super, super em alta. Com vestido no joelho, com manga 3 quarto, cinturinha de elástico e botão na frente. Muito bonito de se ver e confortável ao vestir. Muito legal, gente. Eles têm também muitos kimonos. O kimono deles tá R$49,99. Olha só que lindo. Deixa eu ver se for lá. Saiu. Então, os kimonos têm de vários tipos, vários estilos e várias padronagens pra gente ir combinando conforme o nosso gosto. Mais um macacão, um macaquinho, na verdade. Esse também tá R$49,99. Olha que legal. Manga comprida e shortinho, né? O macacão mais curtinho, confortável pra passeio aí, dia de domingo como hoje. Maravilhoso. E com a estampa, né? Também super in, né? Uma estampa que tá bombando, que é a Puton Cobra. Maravilhoso, gente. Lindíssima. Modelo da Emporia. Parabéns. Super simpático. E temos aqui, mais um look. Esse daqui, gente, deixa eu te mostrar. Ai. Às vezes eu me enrolo aqui. Olha que linda essa blusa. Que estampa linda. Então, aqui mostra a coleção nova de outono, que tem muito floral e tons mais aí, até rosos. Olha que linda. Saias longas. Eles trabalham muito com vestidos longos, saias longas, tecidos fluidos. Então, vale a pena conferir. O meu tamanho lá, o meu tamanho, ele varia entre o P e o M. As minhas blusinhas são todas M. E a parte de baixo varia entre P e M, mas normalmente é M. Então, quem tem mais ou menos aí o meu corpo, já sabe que é M. Se for comprar pelo site, é M. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui mais um kimono pra vocês. Esse também tá R$ 49,99. Muito bonito. Ele tem uma borda de courino. Essa borda preta é linda. E isso, gente. Queria só mostrar pra vocês um pouco. Ai, o último. É tanta coisa bonita que eu fico até... Olha só que lindo esse macacão. Quanta cor. Com elástico na cintura e decote transpassado. E olha que lindo. Aqui, ó. Dá pra ver bem a estampa como é que é. São flores e poá. Bem pequenininho. Com fundo preto. Lindíssimo, gente. Lindíssimo esse macacão pantacor. Maravilhoso mesmo. Bem aí na tendência do outono e inverno. Parabéns, loja Empor. Apesar de ela não saber nem como existe. Como já falei pra vocês. Mas... Eu deixo a minha admiração aqui. Pra coleção de outono e inverno. Desde hoje, nesse domingo. Bem quente aqui. Em Niterói. Tô louca pra fazer frio. Tô louca pro frio chegar. Pra dar uma chuvinha. Porque a Úrsula não gosta de calor, gente. Eu não gosto. Ai, ai, ai. Beijo, beijo pra nossa Raquel Batista. Beijo, Raquel. Tô lendo aqui, tá bom? Por isso que eu tô com a cabeça baixa. Lisete Milneir. Isso. Diferente seu nome. Lisete, um beijo pra você. Ela gostou do... Vocês amaram o provador da Rene de ontem. As roupas estavam lindas mesmo. Quem não viu... Eu fiquei com vontade de comprar aquela blusinha vermelha. Oncinha vermelha, gente. Tem coisa mais ousada na vida do que oncinha vermelha. Que coisa linda. Eu fiquei com ela na minha cabeça. E eu acho que eu sou... Ai, vou ter que comprar uma blusinha agora de oncinha vermelha. Senão eu não vou sossegar. Que linda, linda, linda. Beijo pra Lisete Milneir. Isso, como eu já falei. Roseli Rodrigues, um beijinho pra você. Vera Moley. Ela diz, Ursula querida, adorei o vídeo. Obrigada pelo carinho. Obrigada a vocês. Todos vocês estão sempre aqui comigo. Graças a Deus. Jamerinda Silva. Beijo, meu amor. Ai, eu achei engraçado. A mensagem da Ana Maria. Um beijo pra você. No vídeo da Renée, ela falou assim. Não gostei de nada. Tirando o urso, é claro. Obrigada, meu amor. É isso mesmo. Vocês podem ser aqui sinceras. Se não gostou de nada, não tem problema. Jandira Ribeiro. Beijo. Leonidia Maria. Beijo, Leonidia. Fernanda Máfia. Linda Fernanda. Ela falou que capricha. Fernanda, você é linda. Muito linda mesmo. Obrigada, tá? Pelo comentário. Maria Aparecida. Beijão, Maria. Parabéns. Amém todos. Pena que sou do interior do Paraná. E aqui não achamos peças assim tão lindas. Oh, Renée aí é do interior do Paraná. Vamos se ligar que temos meninas que querem comprar roupas bonitas na Renée. Ai, ai, ai. Paraná é um estado tão bom, tão desenvolvido. Ah, Sônia Dutra. Beijo pra você, meu amor. Cida Gramião. Ursula, lindo demais seus vídeos. Você é a minha inspiração. Obrigada, Cida. Continue aqui com a gente. Fátima Câmara. Obrigada, Fátima, pelo comentário. Beijo pra Pedrina Regina. O nome do canal dela. Acho engraçado. Pedrina Regina, por isso que este país não cresce. Beijo, meu amor. O nome do canal. Socorro Rabelo. Beijo. Ela disse que estava com alguns problemas, né? Mas está de volta para curtir o canal. Graças a Deus, Regina. Você está de volta. E bem que eu senti sua falta mesmo aqui nos comentários. Gente, eu já conheço. Mesmo que não tenha fotinha, né? De nome. A gente acaba se familiarizando. Afinal de contas, já são anos, né? Então, eu sei quando vocês estão sumidinhas e ausentes. E eu fico muito feliz quando vocês retornam. E é isso. E eu sei também que tem muitas meninas, né? Que já me falaram que não é de comentar. Não tem esse ato. Mas, assiste o canal. Beijo para o canal de tudo um pouco na minha casa. Bye, Gilma. Beijo, Gilma, para você. Nossa Gisele Correia. Linda também, Gisele. Que é um sorriso lindo. Gosto muito de ver sua foto. Aura Brisa. Beijo, Aura. Beijão para você. Maria Lourdes. Um abraço, um beijo. Dione Amora. Ah, tá aí, viu? Falando disso. Olá, não sou muito de comentar. Acho que tudo vai ao gosto de cada mulher. Mas, hoje, tive um desejo de te elogiar. Ela tá falando a respeito do vídeo das blusas. Blusas estilosas. Que eu soltei essa semana. E o vídeo foi muito bem. Elogiar, pois é um ser feliz. De muitas inspirações para nós. Já um pouquinho experiências. Amei muito o bom gosto. Ótimas escolhas. E ajuda para quem está aqui. Você é muito importante para nós. Oh, obrigada. Obrigada. Brilhe, brilhe, brilhe muito. Amei, o amarelo, a paixão. Simplesmente assim. Obrigada, meu amor. Dione. Um beijo para você. Em seu coração. Maria José Arthur. Nossa linda Maria José. Está sempre aqui. Graças a Deus. Ellen Meirelles, também. Sara Santos. Um beijo para você. Lisângela Brito. Todos são lindos. Ela disse, Lisângela Brito. Gente, a bateria já vai acabar. Esqueci de botar para carregar uma. Então é isso, meninas. Vou ficando por aqui nesse domingo. Como eu falei, a bateria estava realmente acabando. Eu tive que desligar a câmera e voltar de novo. Me despeço aqui. Um grande abraço para todos vocês. Um beijo no coração de todas. Muito obrigada pelo carinho de sempre. E dá um like se você gostou do vídeo. Compartilha e se inscreve no canal. Você que chegou e gosta de conteúdo de moda. Beijo, tchau e até amanhã.